Como não é, meus amigos? Que bom dizer, bem-vindos, não todos. Cê por l'Esprit, bom dizer, é treu o ar. Cê por l'Esprit que te baira a vi. Por os mãos que não fãs. Cê por l'Esprit que faz o bagalho impossível, que cê l'Esprit, bom dizer, l'Esprit, bom dizer, que te diz, cê por l'Esprit, é fete. É fete, l'Esprit, é fete. Cê por l'Esprit, sá, capaba, bá l'Esprit, não tem tudo. Bá o compreensão. Cê por agir na inteligência. Que pagu é aném, pô, é a veca emoção. Pá gê a aném, pô, é a veca emoção. Pás que a fé, a fé inteligência, serviu, e, sim, te kadei, lê, 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 établi, lê, lê, com a fundação, lê, lê, com a base, lê, établi, sou, pão, bom dizer, que não pelo mundo que fondeu, lá, viou, na filosofia, sãs, na môde lá. Mê, bom dizer, filosofo que te proclamei filosofia na môde, sáá, peguenta mori, nã, pecheiô. Mê, mône que te proclamei bêblá, pão, bom dizer, lê, esprit, ki te bai la vi pou zôzmã ki nã fôrã, lê lá, pou bai la vi pou mône ki tendê ak obêi pão, lê, sã, vê di, ki, mône ki, nã, selmãn, kôe, nã, bô, xiô, mê, mône ki apliki, pão, lê, 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 te fê sa, bon dizer, te mandê lê, 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 te profetize, paske, lê, lê, te pale avel, pou l profetize, zôzmã, 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 zôzmã njô, pânê plase, jô, ki, jô, jô, plase, yon, plase, yon, bokote, lót, epi, yô, te vini, como, lê, 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 zôzmã, se, me, te cade, sá, lê, 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 zôzmã, lê, 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 eskelet, yô, te gên, sêlmã, zô, sôzô, zô, yon, bokote, lót, yô, koné, zôzmã, gare, tu, pato, não, fôr, epi, yô, prande, plase, jô, ki, jô, en, plase, yon, yon, bokote, lót, apre, sa, yô, te vini, kom, yon, lame, eskelet, dapre, pofet, la, zê, li tande, pa, ou, bon, dê, epi, li aplikel, te fê, aplikasyon, pa, ou, bon, dê, donk, sa, ve, di, te, te vini, e, ven, so, yô, viyan, te pousse, so, yô, e, le, fin, po, kou, vri, yô, tout, men, detaille, men, la, detaille, men, pat, gen, suf, nan, yo, pag, enle, esprit, nan, yo, si, me, te, kade, sa, mes, ame, sa, coma, ima, de, so, si, et, cote, cote, no, vive, la, sa, se, re, prezenta, shon, mont, cote, no, vive, la, pa, plez, p, m, si, tan, kuz, os, man, ki, gaietu, pat, tu, yô, gaietu, pat, wakos, ifikite, yô, yô, yo, kuz, os, man, gaietu, akos, tribilasyon, leza, gen, kek, lot, mune, pas, ke, yô, tande, pa, o, bon, dia, yô, kite, gaietu, pat, tu, po, yô, plazio, yum, bo, cote, lot, sa, di, tan, ke, yô, esquelet, yô, yô, formé, yon, la, me, esquelet, yô, tande, pa, o, bon, di, le, tande, mensaj, sen, yô, ju, en plazio, yon, bo, cote, lot, men, la, me, sa, kite, zougai, vini, esquelet, apre, sa, apre, apre, po, fe, yô, diz, pa, bon, dizer, yô, e, si, va, vian, yô, si, va, po, sa, ve, zi, yô, vini, yon, lame, cadav, kite, lame, zous, lame, cadav, sa, ve, di, men, pa, gen, suf, nan, yo, pa, gen, l'esprit, nan, yo, epi, li, di, kon, sa, nom, oh, bai, mensaj, sen, e, pale, ak, vang, wadil, me, mensaj, sen, e, sel, met, la, voy, bali, vini, non, so, ti, nan, kat, bon, bon, direksyon, yo, suflet, su, tut, mossa, yo, fe, yo, tu, ne, vivan, kosa, vay, zi, pu, yo, kite, kadav, pu, yo, vini, yon, lam, vivan, se, kon, sa, mwen, bai, mensaj, jan, li, te, bam, lode, la, sa, vay, zi, po, fete, la, pat, la, pu, santi, es, ke, baga, la, va, funcione, baga, la, ma, ché, baga, la, pa, ma, ché, non, li, te, beso, sel, man, kwe, sa, kik, 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 kak, ché, de, e, la, fwa, intelijun, sa, sa, vay, zi, ke, monan, obei, e, pa, depan, si, o, santis, o, pasantis, si, gen, moción, si, pa, gen, moción, sa, kik, interese, sa, ya, mandem, fea, ma, fea, pa, gen, pliz, o, muen, se, fea, na, fea, pa, diz, ke, la, lite, obei, su, la, antrenan, cadavio, yo, vin, vivan, ko, yo, campesu, depanio, te, gen, ampil, ampil, muñ, cont, pu, fea, yongul, la, mi, gen, ampil, muñ, mes, ami, non, considere, sa, sa, passe, na, pliz, a, l'egliza, es, man, l'egliza, universal, ko, te, ki, ampil, muñ, te, gen, ko, yo, est, ri, pliz, e, muñ, gen, zoz, man, yo, ki, pram, plas, yo, yong, bo, kot, el,o, vin, tan, ku, kadav, yong, kó, net, yo, andan, l'egliza, yo, kapaba, doe, sen, ea, yo, kapaba, se, vi, bonde, avek, ladzim, yo, engage, man, kekti bagai, se, se, lamén, yo, pakapaba, beipa, wo, bonde, ya, se, nan, sa, no, e, pigu, o, pobleme, se, sa, kreizun, ki, fè, pil, mon, mon, tombe, na, ilizion, elijion, yo, fe, tombe, ilijion, yo, generalman, fè, mon, ante, nan, nan, la, fwa, emocionnel, nan, fwa, sansasyon, devan, misikla, devan, yon, bella, pria, devan, bella, pria, devan, yon, paol, duz, ah, jesih, e, men, ah, la, bon, zegan, bon, zegan, au, konez, amab, benisuale tenel, aleluia, gluah, devan, tu, paol, sayo, gen, que, sa, cap, fè, mon, nan, fè, nan, laché, pas, 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 ti, nan, nan, l'espi, bon, dia, pas, que, un, sot, nan, laché, sac, pas, si, yo, conv, tet, li, sabe, yo, conv, tet, yo, yo, gen, ni, te, pria, pas, que, yo, santi, kek, bagaise, si, sel, la, yo, conv, tet, yo, que, yo, se, mon, bon, di, que, bon, di, la, avell, pas, que, yo, sant, si, un, bagaise, si, un, bagaise, la, e, que, je, nunca, pou, ver, mon, serve, bon, z, tout, bon, que, je, mon, pas, que, sel, mon, que, bon, di, tout, bon, sel, mon, que, so, ti, nan, l'esprit, kapab, se, poter, tribulation, e, travesse, gen, en, batai, so, yo, me, mon, ke, senti, emosion, na, ma, adoration, na, ma, man, chan, na, ma, mu, zik, na, ma, bla, 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 me, en, en, tan, yo, senti, emosion, yon, bel, emosion, bel, bagaille, an, l'esprit, nan, man, tribulation, yo, senti, tristez, yo, senti, yo, pa, kapab, yo, senti, yo, pa, so, ti, bien, sa, ve, di, que, yon, bagaille, au, contraire, que, sa, yo, yon, yo, senti, yon, fom, e, nan, tribulation, yo, senti, mal, sa, kapase, mon, sa, decourajé, viré do, ba, bon, zé, pavlé, ma, continue, nan, l'église, la, e, pi, yo, come, panse, con, sa, yo, panse, con, sa, ah, m, te, b, bon, zé, m, te, fom, te, fó, m, cun, la, m, paga, pa, bancó, yo, con, pa, bon, zé, yo, con, sa, que, nan, pa, bon, zé, men, yo, pa, pate, sa, yo, con, ni, on, que, vive, kalite, la, fó, sa, la, fó, la, fó, un, fó, que, feb, la, fó, religie, es, que, compre, samad, la, mon, que, ah, na, léglise, yo, pa, ni, po, sa, yo, la, mon, que, que, maché, un, 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 ti, maché, religión, me, pa, ni, pa, sa, yo, la, y, mal, les, man, que, non, pire, mon, and, que, religión, yo, estimé, le, emoción, mon, yo, sentiman, mon, yo, como, si, sa, si, si, presións, bon, zé, prex, mon, sa, yo, si, un, prex, que, 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 dos, putan, de, un, bagay, que, fé, mon, crié, fé, mon, soté, e, quem, que, fuá, olí, eu, adorei, panze, yo, ele, mén, passte, adorei, passte, tancu, yo, mon, que, de, yo, fanatic, yo, vini, fanatic, fanatic, yo, atis, fanatic, yo, futebol, é, fanatic, como, que, un, goto, talán, esqueci, se, vous, plé, então, madame, que, vim, ale, avem, bon, anale, bon, o, met, kade, mes, ami, ke, ala, konbien moun, vini fanatik, la, fanatik, religion, akoz, akoz, religion, konbien moun, nan, man, tribilasyon, nan, man, pouvasyon, nou, yo, gen, la, fa, emocionnel, paske, yo, fom, nan, mamma, tribilasyon, yo, soti, yo, chape, yo, curi, yo, vire, doba, bon, bon, zé, nan, man, sa, c, se, moun, ke, men, j, yo, adoré, danse, bo, bon, zé, nan, nan, o, tribilasyon, yo, vire, doba, senha, se, pa, sa, bon, zé, ansen, nan, le, di, con, sa, nan, nan, gen, tribilasyon, fi, te, le, pan, balé, moun, ki, de, yo, nan, li, te, palé, pou, disipli, yo, li, di, kon, sa, an, kouraj, et, et, nou, pas, ke, moun, e, genye, batal, kont, moun, de, la, bon, zé, pa, përmete, facilite, ban, nou, li, pa, ban, nou, facilite, li, bavine, facilite, bagay, la, moun, përmete, apie, moun, lé, apie, adoração, loue, nan, 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 moun, te, pase, sitia, si, di, si, lampe, 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 moun, te, përs, 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 xion, moun, të, bezüen, travesse, lamé, oj, lá, mén, ideie, moun, te, vini, farao, moun, te, përs, percepção em baixo, presidão do país, em baixo, que é o presidente do país, que é o povo, que é o povo, que é o povo, que é o povo, percepção em baixo, que é o povo, amém? Que sabe que tem que fazer, que sabe que tem que fazer, que é que a família não tem que fazer, não tem que manter sobre emoções, sobre sentimentos, se me sentir bem, ou se me sentir mal, não me interessa. O que me interessa, é o que eu me interessa. Porque sentir não tem que ter, se sentir, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter. Você pode ter que ter plenho de convicção, porque é ele mesmo que tem que ter prometido. Ele diz, no mundo lá, você vai passar a tribulação, sá sombaga, e que vá tomber, se o mundo que vlê, subdeia a senha, gesia, mundo que, que diz, cretia, eu vá passar, é bom dizer, mesmo se o mundo não, pavé, subdeia a gesia, eu vá tomber, não vá atribuir lá, senhor, né? A diferença que quem é, esse que é que gesia, lá, an, sama, velho que não, ah, lhe dizer, ancorajé não, meter garçom, meter fama, supas que é, lá, bacoteu, lê saá, meus amê, se é, sá, mtare, mê, fê, o conê, na mamã, é, na mamã sáá, perteu, o pare, putandê, diferença que quem é, entre a fóra inteligente, e a fóra é gare, a fóra emocionale, a fóra, que baú sentimã, lê num, tantos que, num, a fóra é uma experiência, que, bom dizer, não sãs, rancôntê-lhe, tantos que, o pacône, que é, lê, e, vre, mã, sã, a fét, através, o chaxê, o depósito, tetunamê, o abandône, peixe uiô, o abandône, veláviu uiô, se o pã, convê-te, tudo, e, machê, direcção, machê, vésse, é, que se, o obê-i, pa, bom dizer, se, o suí, vixê mensá, é, obê-i, obê-i, o abê-i, jú, aprejú, 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 cê conçá, o vacône, pedi-te lá, lê, o cunê, pedi-te lá, tudo bom, o fét, um desímo, faça, sá, que te passei, a ver, que Jacob, não, que, jaboc, não, é, bola, e, via, jaboc, bom dizer, te transformê-lo, nen, o novelo criativo, avê-i, com o novo, fação, polo pancê, fação, sem ajezir, pancê, lê, fê no pancê, mesmo chão, tu, não, mamã, Jacob, te transformê, an Israel, lê, páre, po, passe, nem pô, dificilte, nem pô, debilação, nem pô, problema, pásque, cunha lá, lê, o novo, garçom, o novo criativo, o novo mundo, o mundo, que semblé, aque sem eá, e o mundo, que esse, voa, lá na te divino, lá na te sem eá, cê, sá, fô, ou, passe, ave, nun, tudo, cê, passe, alemã, ave, ave, páss, mundo, cap, trabalha na liga, sá, sá, são bagagem, bom dizer, espere, passe, aque, todo mundo, bom dizer, vle, dele, todo mundo, fô, os mâns, representer, e, e, mens, lá, até, jesí, pát, viní, sul, lá, até, afém, que, ele, te, cá, só, vê, lhe, esprit, mas, que, lhe, esprit, que, se, pát, intelektiel, nun, se, intelijânz, nun, se, talambu, de, prete, banu, lapiretunem, nam, ensenha, kó, aperi, sul, lá, me, nam, 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 se, um bagai, kipu, li, nam, se, pu, mal, li, sel, man, mu, nan, capab, decider, que, sal, vai, fer, ak, nam, nan, nan, se, li, nam, nan, que, se, um bagai, ki, 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 ete, pašion, ki, nam, mand, lan, nam, nan, ki, faci, pu, tu, pu, pu, faci, pu, tomber, na, pe, se, nam, nan, ki, bon, se, v, le, delive, vas, ki, nam, se, un bagai, etenel, se, un bagai, ki, la, pu, tu, tan, li, etenel, pi, es, mon, pa, katuye, yo, nam, men, je, bon, zé, pat, katuye, satan, tout, sa, bon, zé, kreye, yo, la, pu, tu, tan, tout, sa, li, kreye, yo, la, pu, tu, tan, si, mon, ap, vi, pu, li, la, ap, vive, nan, prezans, bon, te, treu, oa, pu, tu, le, t, ni, te, si, mon, an, ap, so, fri, pu, tu, te, te, so, fri, put, tan, dev, sem, el, te, se, vi, a, qui, se, satan, se, sa, de, emosión, di, que, bai, emosión, bon, de, le, de, vre, te, tu, mes, amén, le, de, le, 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 so, so, sa, marr, sa, mi, so, que serve a cujo mém para o paleno. Li sumete, lhe evidente, li sumete a que seu nome, não! A que lhe exprim, lefni, se um gém, lhe expri sem é a namo mém, namo mém, submit devã lhe expri sem é a epil palê, se o pau bom dia. Mas se um pagã, lhe expri a que lhe desce sem é a, lhe evidente, porque não é tão bom ter uma ilusão, uma fantasia, um bagaio que vai ser tão bom para fazer bom desprezir. Cependant, o pacar não é tão capaz, mas o pacar não é tão capaz de fazer o princípio, porque o pacar não é tão bom, mas o pacar não é tão bom, mas o pacar não é tão bom. Para que seja uma solução? A solução é possível. Você não reconhece a Jesus como sovénuã, você não deposita o avião na mente, você não adora Ele, você não faz reverência. O que você sabe dizer, Paulo? Você é o único que recebe o avião de adoração, você é o único que ocupe a primeira plaza no avião. comercialização, se não metê garçom, fama, pedido, não importa o que é que a primeira plaza no avião, o mamão a primeira plaza no avião, e a pê vini dia por não, Ele quer salvar por ela. Pôr dizer, eu vou me 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 s... Eu me 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 ouvir, mas então Deus quer salvar nós, eu vou me 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 me... Faz destra e fazer prazer no mundo lá. Por exemplo. Ele não ganha depressão, ele vai destra para aquilo. Não, não. Não é o espírito. Não, não. A isso não é o sentido do lei, de tristeza. É o ego, o ego do lei. Eu não vou fazer isso. Não é quando ele está ali, mas o mundo que trabalha sobre isso, diz que isso é um bagulho que paguem remédio que caguer ele. E, again, quer que foi, eu, 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 boi remédio para eu dormir toda a jornada. Se é, pode-se, a mãe que tem depressão vai morrer, porque eu pensei com isso. Se eu morrer, não é, a libe, se eu morrer, e, eu, pacapap, meus amigos, se é, não é, a mãe que tira a tete ali, ele vai sofrer mais. Se ele sofrer, como se eu não lhe fez, boi se a imaginas ele morrer e eu, de pôs, se, não, 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 fé-á? Lé, m Uhr não, de pôr, lé m adventures, eu perdi de livras lá. Bom, dê vlê, de livrä täto ba yam, ba yam, ba yam, ba yam tichan so põагu sem-ehá, de livräu, íon tess, aqui, bom dê, entre eles já semeem, banü chanz, banu duá, banu balé aqui, bom dê, soa. Se o existente é tudo bom, vou mostrar o existente não é o mesmo. Se é exatamente isso, isso é o que você pode fazer. Bom, dizia, te falei, te falei, Ezequiel, lhe dizia, com isso, vai mensagem, bom, dizia, para ler, o Adil, vou barreler, ele viu, muito bom, direcionou, se tudo morreu, fé e outro não viveu, é com isso? Vai mensagem ali, para o povo dele, para o resto do povo dele, ele diz assim, se não gostar, não, 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 a Richard, não, 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 vai ser 14, ele diz que o capítulo 37, vai ser 14, vai ser o que bom dizerigas, é para ler, para o pepe lá, Que isso é bom dizer vlê, bom dizer vlê. Que todo mundo que conheceu, todo mundo que antorou, acabou de conhecer através do ensino de aju. Tão com um dia, sabe o que é escrito no Bíblio lá, vlê, bom dizer 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 vlê. e um namo santiman que para não é livre e fé mundo que deu como é o mundo transformado mundo que não vis para exemplo, mundo que não vis que vive como se não faz o mesmo que não é o mesmo que é o mundo que ganhou que é o mundo o mundo que é o mundo que é o mundo que é o mundo o mundo que é o mundo é bom dia no navio só tem um bagagem tem um bagagem tem um bagagem tem um bagagem na palha na palha franciman franciman quem quer falar quem quer falar manquer para o no bucho para exprimir essa cantante do mundo essa não está em mim patagia a ver com para lá para o patagia emoção para lá para o parceiro não se lhe desse sei lá mas lá para o patagia a ver o saco é crino para o bom dia a julia bíblia de mensagem também é mensagem sem errar o afeto dizia que ela tem também tem obi-lhe e para lhe patagia a lhe lhe te lhe te patagia mensagem lá e os man se te e se sofrer lá e eu te feio um go lamé lamé eu te vini um go lamé que te leve campe vivam encore vamos dizer leve vivam encore vamos me baga lá pap como magique vou ob ob dizer para que para o bom dia realize na la viú cê sá que me lê um baga intelig cê pá emoción cê pá o santi um baga que bom cê pá emoción cê sá lá foi intelig ján utandê obedece o obeí é bom dia realize sabe bom dia repon transformeu e pap é magique não navio pai espere o magique não é bom dizer bom dizer pá magie sim cê pá o só cê pá chance sá sá ele la fó intelijão que pagain empol é avek la fó religie la fó emoción baga que baú emoción la fó emoción sem la far religie leo tande que pasté que sotisse si abandonese é bom dizer sei lá iam pasté iam amun que preche levante la vire do baú senha porque sá sá a pasé na iglizá parce que amun que te ilizion tu pê ó tá lé na mamã dificilte yo mamã la aflicción yo mamã guás yo mamã dese a pasqué mun sa yo pa fet nan bon zé pa sotir nan bon zé pa apuye la fó yo sou pa o bon zé pasqué yo pa si manté pa ol si manté su pa o bon zé yo apuye la fó yo nan emoción sa fe yo tombe nan xeme an epi jezi dí con sa mun que quembe jiz kassakabá se yo que va delivre fó perseveré jiz kalafem jiz kassakabá fó perseveré fó perseveré fó quembe lá fó pán posé sion en la vi kipapá jen fin yán es que yo compren sa mab dí alá mes amé se sá mê lé la fó inteliján la fó si naty rel la fó que so ti nabondi la fó que pag en yén poulou é avek la fó naty rel la fó émosyonel la fó que bay émosión la fó que fó santy konbien món marie base su la fó emocionel konbien món que marie su la fó emocionel pán mén cap gadem na emisión sa te tombe na nén sítiá xo no pelén con sa o tem marie para que o te dí con sa am reme 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 o o santy reme o santy lot mén tu mén leo marie leo como se vivan sam ak món leo no como se vivan de mamam te kon di con sa si leo konem amono vivan sam a vel e pio a kone kese ye kone 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 vivan sam la vi ade ak moun te moun kone 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 vel o de kore fe bles lot moun e sa te fè pedi expu arna marie agela marie base su emoción la fó se me bagar atu la fó natire la fó sin naturel fè moun tumpetet li akos religi akos moun moun tombe dan illusion akos bagar men le moun nang gen la fó sin naturel li pa tombe dan illusion li fè salikwè ki vaso ti bien sa se bon jan la fó ki fè non merite devang sen her devang sen her la fó intel j la fó sin naturel se bon kibano bon jana fó sa kibano bon jana fó sa leo lip ou bon zia leo medite nan pa bon zia Eu não conheço tudo para ganhar a Bíblia, mas diabo lá mesmo, João, tu? Lá foi assim, na tirela, sem um bom dia, lá foi, que só te não pôr o bom dia. O limpo absorve, pense, bom dia, que não pôr lá, o prém, sabe, o satisfear, pense, bom dia, e o prém, a sã e mansa, sabe, e meter lá na aplicação, sabe, de obê-lo. Cê sã que baú, lá foi, se na tirel, lá foi, é inteligente, mô, religiei, eu, paconei, sã. Mas eles, mã, sã, se é bom, já lá foi, que fé não deu livre. Não, mô, mã, tribulação, não, mô, mã, pandemião, que é não pôr o mundo que desiste isso, lá foi. Cã, jamais, muitos que te viram, veredou, vai senhar, precise, porque isso faz que eu, te Stechündouti na ancient货, eu te machina na igreja, eu te ti, eu crê, eu te, quem, pa, bom, dizer, não pôr, show, meró, pá, de ganhão, né, ak-ада-sian, Eu conheço que os bons e os bons e os bons e os bons são. E os bons são os bons e os bons são. Agora é um momento que tem dificuldade, quando eu quero que a gentemas, quando eu quero que vocês não deixem, quando eu quero que vocês venham, eu quero que eles não encontram. Agora é difícil, перatamente, analisei essa matéria lá cadê para o bom dia e o para comprar um príncipe para assistir essa matéria lá quem quer que faça para lhe servir quem quer que faça para lhe nenhum façom ou como é não para vir lá com um belo discur não para vir lá com um belo discur não para te achar um belo paul para exprimir alguém para o palé levante lá, você para o palé ele está diante do setanco e um docté docté devão e um mundo malado lá devão e um mundo malado e que saleh felí? vem para o salí men gêng kêque mundo que malade que dizia mê pavlê feça mê pavlê boé remédia mê pavlê feça mê pavlê feça djão docté até dizia gêng mundo que malade mundo que malade lá pavlê feça docté mande ele feça que sa docté a café ele pavlê feça ele pavlê feça ele quitte mûn suí vúthal talé o apuê mûn não muí ele mui porque sa aqua o docté não ele mui para aquele neglijão ele mui para aquele padrô tê paul docté ele tê é bel ele padrô ele obê e e e esse tudo bagarre saiu Você começa, meus amigos, para o bom dia, você me bagalha a tua. Se alguém lá for assim na tirel, ou vá se manter tu tribulação, ou vá atravessar o papo campeão, o papo retunem para daí, o papo vereador vai ensinar, ou vá ganhar batalha, porque eu conheço em ela a véu. Bíblia dizia, na mão de lá, ou vá sofrer a fricção, ou vá sofrer tribulação. Na mão de lá, não vai sofrer. A fricção é? Muita é a sua, meta é a fama sua, o papo que me lê a véu. Só há sempre o mundo que serve a cláfora inteligente, a cláfora se na tirel. De mim, a matulinha, que é bom dizer bem-vindo tudo, na nossa senha de resí. Amém. a matulinha, A matulinha, a matulinha, Obrigado.